Eu acho que estamos ao vivo. Ótimo. Tudo bom, gente? Boa tarde para quem está aí no Brasil, para quem está aqui no UK. A gente está começando mais um Coffee & Science. Esse já é o nosso quinto, eu acho, né? Coffee & Science online. Uma grande vitória estar aí, né? Depois de tanto tempo, sem ver uns aos outros, a gente ter esse momento para conversar um pouco. O Coffee & Science é um espaço bastante, como é que posso dizer, mais relax, de apresentar a pesquisa, onde a gente costuma sentar junto, comer um lanche, tomar um café e discutir a produção acadêmica que tem sido feita em Oxford, sobre o Brasil, e também com os nossos colaboradores, os nossos visitantes. E a gente tem hoje aqui uma grande colaboradora, parceira de alguns professores em Oxford, de alguns pesquisadores em Oxford, e uma pessoa que a gente aprendeu a admirar muito nas últimas semanas, que tem sido fundamental na pesquisa da Covid-19 no Brasil. Mas eu vou deixar o Chico apresentá-la para todo mundo. O Chico que está sendo o Chair aqui do Coffee & Science desde o início, e ele é a postdoc no Internet Institute, aqui em Oxford. E eu até esqueci de me apresentar. Eu acho que todo mundo já me conhece, mas para quem está assistindo o Coffee & Science pela primeira vez, eu sou professora na Universidade de Oxford, meu nome é Andresa, e eu sou a diretora do Brazilian Studies Program. Mas, Chico, vamos lá apresentar a Jaque. Obrigada, beleza. A doutora Jaqueline Gomes de Jesus é graduada em Biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pelo Instituto de Pesquisa com a Escola Moniz, em Fundação Oswaldo Cruz, e doutora em Patologia Humana e Experimental pela Universidade Federal da Bahia, em bastante associação com a Fio Cruz e tal. Ela desenvolve pesquisa na área de arboviroses emergentes, então estamos falando de zika, de dengue, de cungunha, outras também. Atualmente, ela está trabalhando, desenvolvendo pesquisas como o bolsista FAPESP, em nível de pós-doutorado, no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, parte da USP, no âmbito do CADE, que é o Brasil-UK Center for Arpovirus, Arpovirus Discovery, Diagnosis in Genomics and Epidemiology. Ela é uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus, dos primeiros casos de COVID-19 na América Latina. E eu estou muito curioso para ouvir, porque a Fica vai falar aqui para a gente, mas já que é com você agora. Obrigada, Chico, pela apresentação. Obrigada, Andresa, pelo espaço também de vocês. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Eu vou compartilhar, então, a minha tela. E eu mantenho uma apresentação para poder compartilhar um pouquinho com vocês como foi essa experiência de sequenciar o novo coronavírus aqui no Brasil. Vou colocar a apresentação. Vocês conseguem me ver? Sim, está alto e claro. Eu vou ficar aqui no fundo. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como foi o nosso trabalho, né? Aqui no Brasil. Fazendo um sequenciamento de renovo sobre os primeiros casos do novo coronavírus aqui em São Paulo. E ele culminou com um trabalho, né? Cujo a tradução do título é Importação e Transmissão Local Precoce da COVID-19 no Brasil. Aqui estão os meus contatos, né? E-mail, as redes sociais, caso você queira entrar em contato comigo. Então, eu vou começar fazendo um breve um breve lembrete, resumo, né? Do que a gente sabe de COVID hoje. A gente sabe que a COVID-19 é uma doença respiratória aguda. Ela é causada pelo novo coronavírus, que também é chamado de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, no Conselho 2, que é o SARS-CoV-2. E foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Roubei, na China. Há relatos de que isso foi identificado pela primeira vez no 1º de dezembro de 2019. Foi o primeiro caso reportado. Em 31 de dezembro de 2019, foi quando foi confirmado. Estima-se que provavelmente a origem desse vírus é uma origem zoonótica. No entanto, existem muitas hipóteses para explicar o início desse vírus, né? A emergência, na realidade, desse vírus no mundo. E essa emergência inicial, ela estava ligada ao mercado atacadista de frutos do mar, lá mesmo na cidade de Wuhan, onde eles também vendiam animais. Atualmente, a gente tem, então, a Organização Mundial de Saúde declarando a pandemia em 11 de março de 2020. E até ontem, que foi 26 de maio de 2020, a gente tinha cerca mais de 5 milhões de casos confirmados em cerca de 158 países e territórios. Eu trouxe esses dados aqui para vocês, para que vocês possam observar como o Brasil tem apontado de forma significativa em termos epidemiológicos em relação ao número de casos. Então, ele fica apenas atrás dos Estados Unidos e a gente já tem aí cerca de 375 mil casos confirmados. Isso foram dados de ontem. Hoje, eu entrei novamente, né? Na base de dados que a gente utiliza, que é essa base que está expostada no site do G6, que é uma das bases que a gente tem utilizado para publicação das sequências, para compartilhamento das sequências. E o que a gente pode observar aí é que esse número já aumentou em termos mundiais e que o Brasil continua como o segundo país com o maior número de casos no mundo todo. Bom, pensando nessa questão, eu vou trazer um pouquinho do histórico para explicar para vocês como foi que toda essa história de sequenciar o COVID ou sequenciar o genoma do SARS-CoV-2 começou aqui no Brasil. Então, como eu já falei, no primeiro de dezembro de 2019, a gente teve o primeiro caso acontecendo lá em Wuhan. No dia 30 de dezembro, houve a primeira comunicação oficial, porém não pública, pelas autoridades da cidade de Wuhan. Então, primeiramente, eles comunicaram com as instituições filiadas, com os funcionários, com os médicos e solicitaram alguns protocolos realizados naqueles hospitais. Em seguida, no dia seguinte, no dia 31, foi quando houve a primeira comunicação oficial pública e aí a gente realmente ouve a confirmação de que um surto estava emergindo na cidade de Wuhan, na China, não só em Wuhan, mas a gente começou, então, a observar em janeiro de 2020, muitos casos detectados em diversos países e também em janeiro de 2020 foi quando a gente começou a se articular dentro da rede do CADE, juntamente com nossos colaboradores, para realizar vigilância genômica desse vírus no caso dele chegar aqui no Brasil. Então, por que eu falo sobre essa articulação? Vou explicar um pouco mais aqui. Primeiro, em relação aos casos detectados. Em janeiro, a gente tem casos sendo detectados, na China, e depois a gente tem diversos outros países, asiáticos e também países europeus, sendo detectados, como a Espanha, o Reino Unido, a gente tem aqui a Itália, que tem um papel importante na distensão desse vírus ou na exportação desse vírus para o Brasil. Em relação à articulação do CADE, eu vou voltar um pouquinho na nossa história e falar um pouco do projeto Zibra. O projeto Zibra, ele foi o projeto que iniciou, na verdade, a vigilância genômica aqui no Brasil. Eu fiz parte juntamente com o Nuno, que já apresentou para vocês e também outros pesquisadores, talvez conhecidos de vocês como Nicolás Lobo. E a ideia nossa era fazer vigilância genômica do vírus Zika partindo de um laboratório móvel no Nordeste brasileiro. Então, a gente conseguiu fazer isso, foi um projeto piloto, não foi como a gente esperava, porque, obviamente, nós enfrentamos algumas dificuldades logísticas, mas que foram fundamentais para que a gente pudesse, então, ter condições de continuar sequenciando e estabelecendo mesmo os projetos de vigilância genômica no Brasil. Bom, esses dados gerados pelo laboratório móvel, eles foram, então, publicados e a gente visitou vários laboratórios de saúde pública. Essa viagem, então, esse laboratório móvel, ele serviu como piloto para que a gente pudesse, depois, instituir ou criar o Centro Brasil-Reino Unido de Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus. Então, esse centro, ele reúne equipes multidisciplinares, tanto aqui no Brasil como no Reino Unido, e o objetivo do CADE é tratar questões críticas em epidemiologia de arbovírus, principalmente, e saúde pública no Brasil. Os dois centros principais do CADE são o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e a Universidade de Oxford. Só que a gente também mantém colaboração com diversos outros centros, entre eles o Centro de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado de São Paulo, a Superintendência de Controle de Indoninhas, a Faculdade de Medicina de San José do Rio Preto, a Universidade de Birmingham e a Escola de Medicina Tropical de Rio de Londres. Então, o CADE, eu trouxe aqui, não espero que vocês consigam enxergar o que está escrito, talvez até dê, mas a ideia era mostrar para vocês o quanto que o CADE é grande em termos de colaborações e como o âmbito do CADE permite que a gente possa fazer estudos de genômica bem robustos, incluindo centros aqui do Brasil como centros de outros lugares, não só do Reino Unido, mas também de outros países. Então, a equipe do CADE aqui no Brasil que trabalhou especificamente nesse sequenciamento do coronavírus, essa que vocês estão vendo aqui à direita da tela, então a gente tem o professor Nuno, a doutora Esté Sabino que é a revisora do nosso laboratório aqui, temos o professor Nicolás Lomas, a mestranda Flávia, a doutoranda Indra, que também é responsável pela otimização dos protocolos que a gente tem utilizado hoje no âmbito do CADE, não só para arbovírus, mas também para o coronavírus e outros vírus de importância em saúde pública, a Erika que é farmacêutica, nós temos estudantes de iniciação científica e treinamento técnico, Mariana, Thais, a Camila, a gente tem o Darlan que é conhecido de vocês, que está em Oxford, mas que colabora conosco de forma intensa, quase que diária, a Pamela, o Felipe que é da Universidade do Rio de Janeiro, e temos o Josh da Universidade de Birmingham, que também é o responsável pelos protocolos que a gente utiliza, incluindo o conjunto de primers que a gente usa para poder detectar especificamente cada vírus que a gente trabalha, a Sarah, que também é da E.D. Oxford, e o doutor Oliver Pizer. E aqui eu trago para vocês à esquerda a foto que a gente tirou no nosso primeiro workshop, onde a gente tentou passar para diversos pesquisadores e colaboradores o modo que a gente trabalha dentro do Cade, incluindo as análises que a gente realiza para obter os nossos resultados. Então, voltando para a nossa timeline, essa articulação aqui do Cade em relação à vigilância foi justamente a gente se articular no sentido de ter pessoas focadas no preparo de protocolos, incluindo o Josh, então, assim, com o Josh a gente conseguiu montar o protocolo, o conjunto de primers que a gente usou para realizar o sequenciamento e também não só montar esses protocolos, mas também trazer isso para o Brasil, então, a gente trabalhou intensamente em janeiro na expectativa de que o vírus chegasse a qualquer momento uma vez que ele já estava circulando na Europa e nos Estados Unidos e a gente também a gente tem uma entrada muito grande desses passageiros médicos de indivíduos provenientes da Europa e dos Estados Unidos não só aqui em São Paulo, mas em outras cidades importantes do Brasil como Rio de Janeiro e Fortaleza. Inclusive, esse é o foco do trabalho publicado pelo Darlan, onde ele fala justamente sobre essa questão da migração e da entrada do vírus, a possível entrada do vírus aqui no Brasil, principalmente através desses centros que exportam muitos indivíduos para cá. Então, aí, depois disso, a gente começou a se preparar, a gente recebeu material aqui no Brasil, nós nos organizamos logisticamente para comprar os reagentes necessários e, além disso, a gente já tinha uma colaboração com o Instituto Adolfo Luz e a gente também fez o treinamento da equipe do Adolfo Luz e da nossa própria equipe para fazer o sequestramento desse vírus. A gente teve algumas casos que eram suspeitos e a gente foi tentando testar e ver se dava positivo para o coronavírus, mas isso realmente só aconteceu em 25 de fevereiro, na verdade, a confirmação aconteceu um dia depois, porque a gente trabalha com confirmação oficial pelo governo brasileiro, então no dia 25 eu fui acionada pelo Instituto Adolfo Luz por conta da colaboração que a gente tinha estabelecido para fazer o sequenciamento genômico do vírus da DEM, que é o que eu trabalho no meu pós-doutorado e com essa confirmação do Adolfo Luz no dia 25 a gente estava ainda tentando organizar toda a logística no laboratório do Adolfo Luz lá do Instituto para que a gente pudesse fazer esse sequenciamento, então no dia 26 houve a confirmação e a gente já estava então trabalhando nesses dados, na expectativa de começar a sequenciar isso. Então do dia 26 ao dia 28 a gente realizou o sequenciamento genético do site COVID-2, era a primeira vez que isso estava sendo feito aqui no Brasil e era a primeira vez que a nossa equipe também estava fazendo isso, então a gente conseguiu primeiramente uma cobertura no genoma de cerca de 76% e a gente tinha o interesse de realmente comunicar apenas o genoma completo que aí isso varia de 96% até 100% de cobertura do genoma. Então basicamente o que a gente fez foi realizar então esse sequenciamento durante esses dias e uma coisa muito importante que a gente também conseguiu fazer foi que em apenas 48 horas a gente já conseguiu publicar o primeiro report no Virological que é um blog da área específica e então isso aqui foi importantíssimo no sentido da gente trazer um resultado rápido para a sociedade e mostrar que o CADE ele tinha condições de fazer vigilância genômica não apenas dos arbovírus como é o foco principal mas também de outros vírus de importância em saúde pública que viessem em emergência no Brasil. Então eu trouxe um pouquinho da técnica que a gente usa para preparar o sequenciamento para vocês entenderem como funciona. Então o que a gente fez em janeiro foi fazer realmente o desenho e fazer a solicitação dos primers isso junto com o pessoal de Oxford e da Universidade de Birmingham então esses primers chegaram aqui no Brasil e quando a gente teve a confirmação do caso a gente já tinha o RNA extraído porque ele foi utilizado para confirmar o caso de fato e a partir do RNA extraído nós fazemos então a síntese de CDNA seguimos para uma PCR multiplex que é algo específico então a gente amplifica o genoma completo do vírus e isso é importante porque a gente na realidade só consegue fazer isso devido a esses primers aqui que foram desenhados depois a gente faz a quantificação segue para o preparo da biblioteca e aí esse preparo da biblioteca que a gente faz é para o MINAI também pode ser feito por ilumina mas a gente trabalha especificamente com o MINAI e depois do sequestramento a gente faz a análise e segue para os controles de qualidade em relação às sequências que foram os genomas que foram gerados então basicamente o workflow ilustrativo seria esse a gente tem as amostras a gente segue para isolamento do RNA viral faz uma reação de PCR uma reação de PCR em tempo real para verificar se a amostra é de fato positiva se sim a gente utiliza aquele RNA para fazer a síntese de cDNA DNA complementar depois a gente amplifica para o genoma de forma utilizando os primers específicos faz a purificação por bits magnéticas quantifica prepara a biblioteca e coloca então para sequenciar no MINAI esse equipamento que vocês estão vendo aqui após isso a gente segue com as análises de bioinformática e o preparo dos relatórios ou de manuscrito então aqui é só mais destrinchado mais detalhado quais são as reações que a gente utiliza eu vou passar para mostrar para vocês o MINAI o que é esse equipamento que cabe na palma da mão e que pode inclusive ser levado para qualquer lugar e a gente consegue inclusive fazer o sequenciamento utilizando apenas uma conexão via cabo USB no computador que tem acesso à internet pelo menos para o início da corrida então o MINAI ele utiliza essa tecnologia de nanoporo onde os poros eles são encrustados em uma membrana onde nessa membrana passa uma corrida elétrica e no poro a gente tem então o genoma as reads das sequências sendo lidas e a proporção que as bases vão passando no poro a gente tem uma interrupção da corrente que é específica para cada base e essa interrupção da corrente ela gera um sinal um arquivo de sinal elétrico que depois então é traduzido em arquivo com a ordem das bases do genoma então basicamente o que a gente faz é isso e o layout do sequenciamento que a gente sempre vê é esse aqui onde cada quadradinho desse corresponde a um poro as cores elas identificam o estado daquele poro normalmente então aqui a gente pode ver que tudo que está em verde é o que está sequenciando de fato tem moléculas passando por esses poros e gerando sequências do genoma então feito isso que a gente conseguiu com esses primeiros genomas junto com o Instituto Adolfo Lutz foi esse primeiro trabalho que é a importação e transmissão local precoce da corrente do genoma no Brasil em 2020 e eu fui a primeira autora junto com o Dr. Cláudio Sack que é o responsável pelo laboratório do laboratório estratégico no Instituto Adolfo Lutz e dividi na autoria também com o Darlan que é o conhecibilidade de vocês então nesse trabalho que a gente observou na verdade nós analisamos seis pacientes e quatro desses seis pacientes relataram viagens em países europeus para a cidade de São Paulo então de SPBR 1 até SPBR 4 então a gente tem aqui 2, 3 e 4 eles relatam viagens de algum país europeu para o Brasil e dois pacientes relataram contato direto com o paciente anterior que foi o SPBR 1 então a gente tem aqui SPBR 5 e SPBR 6 que relatam contato prévio com SPBR 1 e o que a gente observou aqui então é que de fato pela distância que a gente vê aqui não existe praticamente é que eles são genomas idênticos e que além disso esses genomas eles são idênticos os genomas detectados na Itália então a gente confirmou além das histórias da história de viagem desses pacientes confirmamos através de genética né de vigilância genômica que esses vírus de fato a introdução do vírus realmente aconteceu a partir da Itália e a gente tem ainda aqui outros três outros três pacientes relatam também viagens em países europeus para o Brasil chegando então na cidade de São Paulo então esse trabalho compreendendo os seis primeiros pacientes a gente já falou aqui né pacientes 5 e 6 tiveram contato direto com o paciente 1 em 22 de fevereiro e eles apresentaram positividade para o SARS-CoV-2 em 29 de fevereiro de 2020 o genoma SR1 é idêntico a contato 5 e 6 né que foi buscado ali pelo comprimento 0 então a gente não tem uma distância em relação a 5, 6 e 1 eles são idênticos lembrando que aqui a cor verde ela identifica o local de infecção e a bolinha vermelha é o local de detecção então aqui a gente tem uma infecção em países da Europa pode ser Itália ou São Paulo a gente já sabe que é Itália e aqui a gente tem tanto o local de infecção quanto o local de identificação da infecção né de diagnóstico sendo então no Brasil então o que os nossos achados dizem é que o estabelecimento inicial da pandemia de COVID no Brasil ele tem múltiplas introduções independentes e provenientes da Itália como a gente viu os pacientes 1 pacientes 2 3 e 4 e a transmissão local do vírus em São Paulo relacionado com pacientes 5 e 6 já que eles tiveram contato com paciente 1 e tanto o local da infecção quanto o local do diagnóstico foi aqui mesmo no Brasil em São Paulo então essas análises química genéticas elas são amplamente consistentes com as histórias relatadas pelo paciente e dois genomas estão associados à transmissão local que são idênticos aos genomas italianos coletados na mesma janela que tem e o que a gente observou também é que a taxa de mutação estimada para o CESCOV2 que é de 1 a 2 a 2 as mutações por mês a gente adverte que a inferência desse trabalho ela tem uma direcionalidade de transmissão baseada em apenas dados genéticos e que essas inferências ainda podem ser afuscadas pela amostragem completa como é o nosso caso são as limitações do nosso estudo o que a gente conclui disso tudo é que os nossos dados filogenéticos ou dados filogenéticos da pandemia precisam ser contextualizados como etapas apropriados e aí inclui dados demográficos data de início dos sintomas a data da coleta de amostra e o histórico de viagens então é importante que a gente possa fazer essa associação dos dados filogenéticos com a história epidemiológica de cada caso e que em conjunto a vigilância epidemiológica e genômica dos casos de covid-19 elas são críticas são críticas para identificar rapidamente possíveis grupos de transmissão local no Brasil ou em qualquer outro país que nos ajudam então a entender e a mitigar a transmissão na comunidade então esses foram os primeiros resultados que a gente obteve aí ela se cortou assim e aí o que a gente tem depois dessa divulgação que não seria nem pós-pandemia mas o que a gente tem agora como é que a nossa vida está agora esses casos eles ganharam uma repercussão muito grande na imprensa e eu até conversava com o Chico antes que assim eu e a doutora espécie fomos muito à frente dessa coisa da imprensa logo nos primeiros dias a gente foi considerado como o único no Brasil e essa essa divulgação em massa do trabalho na mídia ela trouxe também uma ideia de que a ciência no Brasil ela está funcionando e está funcionando bem principalmente porque a mídia bateu muito nessa história das 48 horas que a gente gerou os casos que a gente gerou os genomas como se fosse uma coisa assim excepcional e na realidade a gente faz isso em menos tempo como eu contei para vocês o que aconteceu na primeira vez na primeira tentativa a gente não teve o genoma completo então a gente decidiu fazer uma segunda tentativa aprimorando um pouco do protocolo isso decisão tomada em conjunto não só no nosso grupo mas com o pessoal em Oxford e o pessoal em Birmingham e eu acho que também a questão de evocar algumas representatividades e aqui no Brasil vocês que são brasileiros ou que estão acompanhando a situação política no Brasil devem ter observado o quanto a ciência ela sofreu ataque não só a ciência como as comunidades negras e as mulheres então o fato de ter uma mulher negra sim que está liderando entre aspas e eu falo muito entre aspas porque eu não fiz isso sozinha mas assim coordenando essa etapa de uma pesquisa e tendo essa visibilidade realmente evocou essas representatividades do povo nordestino do povo negro das mulheres de modo geral e a gente então virou um ícone nacional por conta desse trabalho eu particularmente que estão sendo muito requisitada para dar entrevista e tudo e aí o que eu acho interessante é que agora as pessoas não têm mais tanto interesse em saber como é que foi o seu pensamento elas querem saber como é que é a minha trajetória de vida como é ser uma mulher negra na pesquisa enfim são coisas que eu acho que o Brasil talvez mostre o quanto estava cedente em relação em relação a e mais ainda de ver mulheres ocupando posições que são consideradas posições grande impacto privilegiadas ou algo desse tipo então eu vou deixar o espaço para vocês fazerem perguntas eu ia trazer até algumas fotos aqui mas eu acho que já está bem batido já acabei não 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 trazendo então é isso gente acho que o bate-papo de hoje era mais nesse sentido obrigada pela atenção de vocês agora eu vou ficar aqui na tela gente muito obrigado eu fiquei muito feliz que você cobriu tanto a parte mais técnica assim não é todo dia que a gente ouve alguém descrevendo sequenciamento RMA ali bonitinho sensacional e ao mesmo tempo falando desse lance pós sequenciamento você pode já ter fazer umas perguntas pessoal se vocês quiserem mandar pergunta manda aí no chat daí eu já apresento aqui mas eu ia na verdade começar perguntando sobre bem ali no comecinho bom você trabalhou já com vários vários tipos de carboid no passado você podia contar um pouco pra gente qual que é a diferença na prática de trabalhar com zika ou com rengue ou com o covid acho interessante que você menciona essa coisa de 48 horas que no final nem é nem era assim a parte mais interessante qual que é a diferença de trabalhar com um com o outro e se você puder também explicar pro pessoal que não é de biológicas o que é um arbovírus acho que você deu o erro também tá então em termos respondendo a sua primeira pergunta não existe uma diferença laboratorial no sequenciamento porque como eles são vírus de RNA a gente parte do RNA e segue o mesmo processo o que a gente tem que eu diria talvez diferente é a otimização do processo mas isso é uma parte bem preliminar então uma vez que a gente tem a padronização pronta a gente consegue fazer o mesmo o mesmo procedimento que é utilizado pra DEM pra DEM pra DEM pra DEM a gente também faz com o SARS-CoV-2 em relação aos arbovírus o que são os arbovírus né o nome arbovirus ele vem do inglês que é arthropod born virus e são vírus que se desenvolvem em arcovírus então a gente tem vírus que são são eles se desenvolvem e são veiculados por vetores e normalmente a gente tem aí os mosquitos né mas a gente também tem outros arcovírus dentro dessa cadeia mas principalmente os mosquitos fazendo a transmissão então quando a gente fala de zika dente cunha febre amarela a gente sempre tem um ciclo que envolve um vetor e esse vetor normalmente é um mosquito então o foco nosso é esse desculpa o foco nosso é esse justamente porque aqui no Brasil a gente tem casos né a gente tem situações endêmicas por exemplo com a DEM a gente teve um surto muito grande de zika entre 2015 e 2016 a gente tem ainda alguns surtos pequenos de chico e febre amarela é um vírus que a gente tem muita preocupação porque por enquanto inclusive no trabalho que a gente fez com o Nuno também com o Tarlan a gente cobriu o último surto que teve aqui no país no sul-este e ele não foi um surto que chegou a urbanizar não foi uma febre amarela urbana e sim uma febre amarela sim isso é muito importante porque uma vez que a gente tem um caso de febre amarela urbana é muito difícil de se controlar então a ideia de se fazer vigilância genômica é justamente você monitorar esses vírus primeiro para verificar se eles estão sendo transmitidos de forma preciosa e também conseguir monitorar o número de casos de modo que a gente consiga prever quando é que eles vão se vão e trazer as informações para os setores de saúde pública de modo que eles possam agir no sentido de prevenir ou de mitigar situações aqui dentro legal e você falou que bom a diferença entre um vírus e outro quanto ao laboratório realmente as técnicas vão ser as mesmas não vai ter muita diferença mas claramente teve uma diferença nesse tratamento pós-sequenciamento você virou uma micro-seguridade ou um ícone como você já falou a partir desse momento eu achei legal que você mencionou esse lance de no começo estar interessados no sequenciamento foi isso e depois virar o que me pareceu uma entrevista de programa de televisão uma tarde você me conta para a gente qual é a sua história como você chegou aqui como tem sido isso para você enquanto mulher negra nordestina cientista passar por esse processo em que de repente em algum programa de TV você é isso você é tipo esses quatro adjetivos sabe não é nem a pessoa que você conheceu é mas assim essa coisa que a gente está colocando aqui para preencher algum vazio talvez como que tem sido essa experiência para você que está aí dentro dessa pessoa olha eu tenho os pés muito no chão em relação a tudo isso eu não me deixei levar por essa divulgação da mídia nem nada é porque eu comecei a a ocupar espaços que não eram ocupados anteriormente então hoje eu tenho conhecimento de algumas áreas artísticas que eu não tinha eu tenho contato com algumas pessoas que são muito famosas aqui no Brasil que eu não tinha antes justamente porque fiquei conhecida e aí eu volto um pouco pela questão dos movimentos eu sempre fui muito ligada ao movimento negro então hoje eu consigo atuar mais porque eu estou dentro de alguns alguns âmbitos ali do movimento negro que tem trazido frentes de discussão muito importantes isso é legal porque eu sou uma mulher negra tanto muito desse e a gente ainda tem muitos casos de preconceito racismo aqui no Brasil então trazer essa discussão dentro de uma visibilidade que hoje eu tenho e talvez até de uma credibilidade pelo fato de ser cientista é interessante de ter um movimento em si mas eu tento ser cordial e simpática com todas as pessoas que me procuram às vezes eu não consigo atender mas assim é muito mais pelo meu jeito de ser do que pelo fato de eu achar que eu preciso estar ali na mídia e tal às vezes eu tenho dificuldade de dizer eu não quero dar essa entrevista eu não quero participar desse programa mas aí a gente fica naquela e a pessoa insiste na lista desse jeito e a gente acaba cedendo mas eu não me deixei levar por isso não eu tenho feito questão de sempre enaltecer o trabalho da equipe principalmente porque eu não fiz nada sozinha a única coisa que eu fiz foi estar no momento certo no lugar certo mas é um trabalho conjunto hoje as meninas da equipe elas têm trabalhado muito para que a gente consiga continuar fazendo essa vigilância genômica você vê que esse trabalho só deve ser seis casos comparado com o que a gente tem hoje no Brasil e o que a gente tem realizado em um registro posterior então eu continuo fazendo meu trabalho um pouco mais cansada do que no início porque a rotina ficou bem pesada a gente chegou a ter dias no laboratório a gente ficou até três quatro da manhã porque a gente queria muito terminar os experimentos porque a demanda era grande então a proporção que a gente terminava uma coisa chegava no trigo e a gente ficou na rotina bem tensa mas agora a gente já está começando a reduzir o trigo eu acho que assim continuei trabalhando agora também focando mais na parte de análise que é uma coisa que eu quero aprender no domínio aí só tem poucas coisas então estou fazendo alguns cursos e também junto com o pessoal do grupo trabalhando mais nessa parte então assim é continuar fazendo trabalho eu não eu não tenho essa coisa de ser estar não nunca quis eu acho que eu não vou ser isso aí continuar fazendo trabalho bem feito tem uma pergunta aqui da Andresa a Ana Noronha falou muito legal a apresentação obrigado e parabéns pelo programa aliás o pessoal que está assistindo se puder fala de onde vocês estão assistindo a gente sempre tem curiosidade para saber se tem gente que não está em Oxford e eu sempre suspeito que seja esse o caso mas se puder só joga aí nos comentários eu estou em tal lugar mas eu vou pôr aqui na tela uma pergunta da Andresa ela falou muito obrigado pela apresentação você acha que essa crise vai deixar um legado positivo para a pesquisa no Brasil ou será que os desafios estão crescendo mais que os ganhos olha eu acho que a gente passou por um de muito investimento na ciência no início dos anos 2000 de muito investimento na ciência e a gente conseguiu avançar muito na pesquisa mas a gente cometeu erro e aí eu digo que para mim isso é de fato um erro que nós sentimos foi não comunicar com a população em termos que a população consiga compreender porque a gente sabe falar muito bem para os nossos a gente usa muitos técnicos a gente consegue explicar muito bem as nossas questões para os nossos pares mas às vezes quando você é solicitado para explicar uma coisa de um modo mais simples a gente fica meio meio sem saber como então eu acho que a gente falhou no sentido de não comunicar com a população e a gente perdeu o apoio popular que eu acho que talvez com essa história da comunidade e o fato que isso tem majoritariamente com o menino de ter colocado todas essas representatividades tem trazido então a população mais para o nosso lado então eu tenho usado minha conta para fazer a divulgação de alguns trabalhos científicos importantes na medida que eu tomo muito conta e às vezes eu não dou conta mas as divulgações que eu faço eu sempre ouço com muitas das pessoas no sentido de que nossa a ciência é importante escutem a ciência não dá para refutar a ciência com opiniões então assim eu acho que a população de modo geral começou a entender que a ciência é importante que nada é instantâneo que as coisas não vão acontecer de um dia por dia para a noite que é preciso investir hoje para colher os estudos daqui a dois três quatro anos e eu acho que a gente vai ter mais ganhos porque os desafios ainda são grandes eles existem mas eu acho que talvez ter a população do nosso lado permite que a gente consiga alcançar mais benefícios do que ter desafios mas que maravilha muito bom ouvir essa visão otimista que você tem você tocou num ponto que eu queria perguntar a respeito na verdade você falou que você faz umas lives no Instagram e tal e eu vou até colocar também um comentário que a Andressa falou que essa ciência no YouTube Instagram etc pode de repente ajudar a gente a realmente se conectar melhor com a população e eu tenho certeza que você sabe que tem bastante tem gente que faz isso digamos assim que faz isso em tempo legal tem muita gente que trabalha divulgando ciência e tal enquanto você bom você trabalha primariamente como cientista você falou bastante de análise e tal mas conta pra gente um pouco como é que tem sido esse lance você tem feito umas lives no Instagram quem vai lá assistir como é que é essa conversa então eu tenho recebido muitos convites por conta dessa história das pessoas não poderem sair nem gravar os programas então assim a ideia eu acho que essa plataforma virtual ela virou realmente algo forte então todo mundo quer fazer live ou quer ter uma aula virtual e eu recebi muitos convites no mês passado que até hoje eu ainda estou tentando responder e aí sempre é através do Instagram ou através do Zoom ou alguma outra plataforma que a gente está usando aqui eu tenho feito muitas lives a maioria delas é relacionada de fato a ciência alguma alguma outra sim mais do lado pessoal querendo saber como é a trajetória e o público majoritariamente feminino e nessa faixa etária de graduação mesmo então eu recebo muitos comentários de pessoas que estão fazendo biomedicina que eu me desenvolvei tem muita gente na área do mestrado doutorado que reposta as minhas as minhas aplicações ou que faz comentários ou que está sempre me trazendo a memória no sentido de falar é um cientista se funciona ou não então eu acho bacana porque muita gente também vem falar olha eu não sabia que era possível eu não imaginava que era possível ser cientista no Brasil e eu falo também das dificuldades todas que a gente tem de legislação a profissão de cientista ela não existe no Brasil infelizmente então nós somos sempre biomédicos estudantes de pós-graduação e eu que já fui de pós-doutorado em tese sou uma pesquisadora mas sem um tempo muito forte em instituição sou uma bolsista mas depois do pós-doutorado a gente fica naquela para fazer um concurso para seguir a pesquisa através de editais então assim não existe carteira assinada não existe direitos de dever enfim então são coisas que eu acho que as pessoas não tinham não tinham informação não tinham conhecido e e para elas é muito é tudo muito assim brilho os olhos sabe é engraçado até ouvir alguns comentários ler o comentário que pensam nossa mas que legal ser cientista eu falo olha não é tão legal assim mas é possível né quando eu tiver que tá bom eu acho que é possível sim é possível e é possível fazer ciência que importa né trabalhar com coisas que assim fazem diferença assim 28 horas não sei o que a parte sequencial de trabalhar com o vírus é um negócio importante e algo que pelo menos eu demorei para perceber é que o motivo de existirem lugares chamado de medicina tropical e tal é justamente porque tem muito lugar trabalhando em medicina que não dá atenção para doenças que afetam lugares como o Brasil que afeta o hemisfério e tal então é muito legal a gente ter esse trabalho sendo feito acho muito barato eu vou chamar a Andresa aqui para agradecer também mas onde que a gente pode te encontrar onde que a gente pode de repente ver você fazendo lives no Instagram e coisa assim as lives normalmente eu faço no Instagram algumas instituições elas têm plataformas específicas mais próprias então elas acabam até transmitindo pelo YouTube então mas assim na maioria das vezes eu acabo postando lá no Instagram hoje eu tenho mais uma participação de uma mesa redonda da Brasco e aí vai ter algumas pessoas bem interessadas bem importantes no âmbito da pesquisa da medicina da cloreração do Dr. Carlos Amarelo vai ser logo às 16 depois daqui quem quiser acompanhar eu vou tentar colocar lá também eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a gestão dessa rede social mas sempre que possível eu estou lá anunciando como vai ter live mas o Instagram é a plataforma que as pessoas mais utilizam Olá, filha Andres aqui Olá, Jaque Chico muito obrigada pela fala eu acho que foi muito legal para a gente aprender um pouco mais sobre o seu trabalho mas também para a gente fazer toda uma reflexão sobre a pesquisa científica no Brasil sobre como comunicar esse investimento em pesquisa com a população em geral não só para motivar as pessoas que estão chegando a aprender a se engajar a entrar numa pesquisa mas também para comunicar o resultado disso desse investimento e eu acho que foi ótimo para a gente a gente acabou entrando nessa plataforma online sem querer eu acho que foi muito parte desse distanciamento social mas ele acabou gerando esse resultado hoje a gente estava aqui o Chico pediu para as pessoas escreverem de onde elas estão falando e eu só queria dar uma olhada aqui que a gente tem pessoas assistindo de São Paulo assistindo de Recife e o nosso Coffee and Science não tinha essa possibilidade a gente se encontrava ali em Oxford e a gente recebia as pessoas que estavam em Oxford e comunicava a pesquisa que estava sendo feita em Oxford sobre o Brasil para as pessoas que estavam ali e hoje a gente consegue comunicar essa pesquisa Oxford USP do CAD para pessoas que estão em diversas áreas do Brasil e eu acho que isso fica talvez como um legado depois que toda essa crise passar como que a gente usa esses canais que a gente começou a abrir para manter essa comunicação com a população sim eu concordo Andrisa eu acho que essa crise está trazendo formas novas da gente interagir e de otimizar o tempo também porque muitas vezes você consegue fazer várias coisas participar de vários eventos e dar contribuições importantes para diversos públicos sem precisar se deslocar sem precisar ter toda aquela logística então eu acho que o importante é comunicar independente de tudo como seja então tem funcionado super bem e eu acho que isso vai ficar de fato como um legado para o pós-pandemia como a gente chama não sabemos ainda quando mas acho que vai ficar como um legado que bom é isso aí eu vou encerrar a live aqui já que mais uma vez muito obrigado acho que o pessoal gostou bastante também e isso aí todo mundo cuidem-se fiquem em casa se puderem um abraço e aí eu vou encerrar